Não, não combina? Não, não combina. E o que que combina? Ó, tu fica aí cheio de graça. Esse é meu pensamento. Quero sair. Vai. Polícia. Polícia. Calma aí. Segura. Não solta. Calma aí. Não, não, não. Calma aí. Vai, vai, vai. Cetinho. É isso, tá duvidando? Tá, tá duvidando? Escuta aqui, eu vou, eu vou aliviar pra você mais uma vez por causa da sua mãe e por causa da minha, talvez. Mas pelo menos agora você sabe com quem você tá lidando. Entendeu? Solta! Solta! É isso, tá duvidando? 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 É isso, tá duvidando?